Eu gostaria de falar hoje sobre o problema que nos diz muito respeito, enquanto Estado-membro, sobre os cortes na política regional, na política de coesão e também na política agrícola comum. E, de facto, dizer que, enquanto deputado europeu, e reconheço isso também a todos os colegas oriundos de Portugal, tivemos uma posição muito determinada e muito marcante contra este corte. Não se percebe, de facto, qual foi o critério que presidiu a este corte. Portanto, se olharmos para o quadro, digamos, em relação a esta política fundamental para países menos desenvolvidos, como é o nosso caso, em termos de Estados-membros da União Europeia, não se percebe. Por exemplo, se virmos o quadro dos cortes, enquanto países como a Polónia, que seguramente têm feito um processo de desenvolvimento com algum significado, mas que são ainda, digamos, atrasados no contexto europeu, tiveram cortes de 25% e Portugal teve cortes de 7% e depois a nossa vizinha Espanha tem aumentos de 5%. Nós não entendemos. Percebemos apenas que o facto de se aumentar a porcentagem para as regiões em vias de desenvolvimento, e neste caso foram abrangidos mais uma série de países que, de outro modo, não estavam, digamos, lançadas do fundo de coesão. Portanto, nós batemos o pé, mas ficou demonstrado como a política de coesão, a política regional, é extremamente importante para nós. Eu gostaria de lembrar, e se calhar é um dado que nem toda a gente tem presente, Portugal recebe, através da política de coesão, cerca de 11 milhões de euros por dia, o que significa que, de facto, são montantes, sem os quais o desenvolvimento não era possível, nem podíamos mostrar indicadores. E também dizer que muito dele vem através das autarquias, o que significa que é uma forma de promover investimento público. Há regiões do país que, se por acaso não fossem os fundos comunitários, neste caso os fundos da política regional, não tinham qualquer investimento público durante anos. Eu espero, sinceramente, que a posição do Governo seja um pouco mais assertiva. Não se pode fazer contas da forma como foram feitas, em algumas declarações públicas que ouvimos, dizendo que podia ser pior. Claro que podia ser, mas não podemos, é permitir que países já desenvolvidos, como é o caso da Finlândia e outros países, tenham aumentos na sua política de coesão, e países como Portugal, que faz um esforço para acompanhar os países da vanguarda, seja, digamos, cortada em termos dos montantes da política regional. Mas ficou evidenciado como é que a política regional é importante para nós. Nós, às vezes, não temos a noção, achamos que a Europa, sendo um lugar distante, atiramos para lá, digamos, os problemas, querendo colher os louros a nível interno, mas depois, quando temos situações como esta, damos finalmente conta que o nosso investimento público está mesmo muito dependente dos fundos comunitários. Posso garantir é que, enquanto deputado europeu, e também, sobretudo, um habitante deste interior, de que muito gosto, irei fazer aquilo que estiver ao meu alcance para que os montantes da política de coesão, em relação a Portugal e em relação a outros países, em situação análoga, não sejam reduzidos, e, se tanto quanto possível, se for necessário, ainda aumentar, porque tem-se revelado um pilar fundamental do desenvolvimento da União Europeia. Legenda Adriana Zanotto